Salve, salve, rapaziada sigilosa! Sejam muito bem-vindos, é mais um Mantendo a Chama Acesa. Cesar Girão, Júnior Lemos e hoje a gente volta para apresentar os tópicos sobre o tema plano de carreira. Não é isso, Girão? Mas muita gente se pergunta, o que é ter um plano de carreira como skatista no Brasil, Girão? Bom, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, principalmente nesse momento, é você estabelecer os seus objetivos. O que você quer com o seu talento? Primeiro você anda bem de skate, tem habilidade, está sendo reconhecido, está sendo visto. Então aí você vai ter que criar o que você quer para o seu ano. Então se você quer chegar no final do ano entre os 10 melhores do ranking, pode ser um objetivo. Não tem condição de chegar entre os 10 no ranking, mas tem condição de criar uma bela parte de vídeo, criar algum diferencial, ótimos vídeos, ótimas fotos para serem publicadas e tal, é outro caminho. Então assim, nós temos aí N situações para ser trabalhado ao longo de um período e aí vai perseguir as suas metas. Girão, quais os caminhos para isso? Bom, entre alguns caminhos, está você se preocupar com a sua nutrição. Uma alimentação adequada, né? Uma alimentação legal. Porque a gente tem os estigmas que o skatista come o pão com mortadela, banana com leite e está tudo certo. Mas basicamente, cara, se você estiver bem alimentado, você vai render mais fisicamente. É, afinal, a sua ferramenta de trabalho vai ser o seu corpo, né? É, basicamente aqueles caras, os mais bem sucedidos, eles trabalham até uma compensação física. Às vezes fazem outros esportes, né? Vão para a academia fazer um pouco mais de exercício fortalecimento muscular e tal. Ou funcional, que hoje muita gente faz, né? Funcional também. Pô, hoje nós temos profissionais com mais de 40 anos em alto nível, não é por acaso. Porque o skate pelo skate, ele exige bastante da gente, ele exige, ele tem muito impacto, tem muita porrada. Hoje tem o preparador físico, tem o treinador. Um acompanhamento médico também é importante, né? Eu sei que tudo isso parece muito distante da realidade de muita gente, mas coloca isso no horizonte. Percebe que pode ser feito. Se alguns fazem, por que você não vai se preocupar com isso também? Ele também tem que se preocupar em saber dosar a prática e o farfão também, não é isso? Então, na verdade, a essência do skate é a diversão. Ela não pode deixar de estar presente, né? É, ela não pode deixar. Você vai ter um momento que você vai ficar insistindo naquela manobra 50 vezes até acertar. E se não acertou no primeiro dia, você vai acertar no segundo. Entre um treino onde você vai ficar bitolado ali pra voltar aquilo, pra gravar e tudo, você tem que relaxar, cara. E relaxar é muitas vezes andando de skate, né? Se ficar na bitolação, entra num estresse e aí o estresse vai matar o seu skate. Nesse assunto sobre plano de carreira de skate, entra também a ajuda de profissionais que estão começando a ser mais valorizados hoje em dia, não é, Girão? É, com certeza. Digamos que você iniciou seu trabalho, entre aspas. Mas basicamente, cara, você vai ter ali o Team Manager quando você chegou dentro de uma marca que tem essa estrutura. Ele vai estar cuidando do time. Ele vai até o preocupado com a sua característica de skate. Você vai utilizar os conhecimentos que ele tem e o que ele está preparando de ações da marca ao longo do ano. Tem, além do Team Manager, tem o fotógrafo e tem o filmador, o videomaker. E tem alguns que poderiam até incrementar um pouco esse pacote usando até o especialista em rede social. A preocupação com a imagem é fundamental, porque a imagem é que vai vender, a imagem é que vai pagar as suas contas. Uma coisa interessante de destacar também, Girão, e que muita gente às vezes não vislumbra isso dentro do skate nacional, é como é que são revelados esses talentos. Ao longo dos anos, dentro às vezes das equipes, das marcas, existem aqueles ou o diretor de marketing, ou o Team Manager, ou então o skatista mais antigo. Ele está vendo na sessão, no dia a dia, quem são aqueles meninos que se sobressaem. Então eles vão lá e pinçam, vamos pegar esse cara aqui, esse cara vale a pena, entendeu? Então um belo dia o Hagebe enxergou isso no Giovanni Viana, por exemplo. Aí o Túlio Oliveira, você que me deu um exemplo também. Isso, o Túlio Oliveira, eu estive em Tapetinigues no final de semana, encontrei o Ronaldo da Shine. Pra quem não sabe, foi um dos caras importantes aí na carreira do Rodrigo Teixeira. E o Túlio também, o Túlio, ele está com o Breno, e ele também levou a Marina, que é a garota que anda de skate lá de Gioriuna. E aí temos vários outros, assim, o Felipe Vintal, quando ele criou a posse, deu aquela luz pro Otávio Neto, enfim. O Ari Bazon, o Guilherme Elo, o Diego Oliveira, os skatistas profissionais, assim, a gente está usando só alguns exemplos. Mas em todos os lugares, né? Isso acontece muito, né, Gil? Do Sul ao Norte do Brasil, tem esses caras que vão lá e dizem assim, pô, presta atenção nesse cara. E nós vamos olhar, porque quem está falando? O César Gordo e o Cida. Quem é o Lucas Rabelo? É, entre aspas, uma descoberta desses caras. Da matriz ali, né? Também, né? O menino tem talento, eles perceberam. Esse é o menino que vem caminhando nesses passos aí que a gente já citou por aí. A gente está falando aqui de skatistas que revelam talentos, mas existe uma diferença entre esses caras e o agente, né? A gente tem um caso clássico que é um dos maiores talentos do skate brasileiro, que é o Luan de Oliveira. Ele atingiu um determinado momento que ele cresceu muito como profissional e ele não estava conseguindo dar conta de administrar o assédio, os canais que ele tem para distribuir, as marcas, as grandes marcas que patrocinam ele. Então, ele tem o Rafinha que dá um suporte para ele, é um agente. Também tem uma outra situação que já chega num outro nível de negócios e tal, de business, de comércio, que é, por exemplo, alguns skatistas que têm licenciamento de seus produtos. O Bob está dentro de uma agência de licenciamento que tem os produtos assinados por ele. A Letícia está lá também, o Ítalo Penarrub, o Murilo Pérez. A gente sabe que essas funções, elas podem ser exercidas pelo próprio skatista se ele tiver capacidade para isso. Mas se tiver alguém ajudando, potencializa ainda mais ali. Potencializa, é bem melhor, né? O assunto está bem interessante. Espero que vocês estejam gostando aí também, porque a gente preparou com carinho para vocês. A minha próxima pergunta para o Mestre Girão é o que diferencia um skatista do outro? Na verdade, assim, para você ter a formação de um skatista como um profissional, o cara vai virar uma estrela do esporte. Isso pode acontecer mais rápido ou demorar um pouco mais. A gente vê que alguns preparadores, que nem o Gui Barbosa, tem o Vertinho Rossi. Ele fala que, não, para formar um bom skatista de vertical, de banks, de boca, eu vou precisar de pelo menos uns 5 anos de trabalho com o cara. Mas alguns se revelam mais cedo, né? O dom, ele vem com cada um. Sim. E aí cada um vai saber se desenvolver melhor. Como você vai criar o seu diferencial dentro da sua carreira como skatista amador e depois profissional? Primeiro, como você, a sua postura dentro dos eventos, como é que você se coloca dentro de uma apresentação, de uma demo com a sua marca ou de uma sessão entre amigos? São várias situações, inclusive você também criando diferenciais, usando a criatividade. A gente tem, por exemplo, o Newton Neves, como um exemplo máximo do skate puro, bonito, que vai estar sempre ali fazendo algo diferente naquele mesmo lugar que todo mundo anda. É verdade. O Biano Bianchini é um cara que tem mais de 40 anos e continua andando de skate na rua. Ele não fica repetindo o que ele fez antes. Ele vai sempre procurando ângulos novos e tal. Então, você vai usar a seu favor essas características que você tem. Se você quer ser um profissional bem-sucedido, um skatista que, pelo seu prazer, você vai deixar a sua mensagem, nem que seja para a galera da sua rua, para a sua família. Podemos passar para as perguntas dos leitores? Não, vamos aí, porque, na verdade, o assunto é gigante. Ele envolve profissionais de tantas áreas. A gente nem falou da educação física. O assunto é inesgotável. É por isso que isso daqui se chama uma antena, chama acesa. É só uma ignição. A gente põe um fogo. Isso. Vamos pensar nisso. E a gente espera que isso acenda de norte a sul do Brasil. A discussão, a conversa é saudável. Isso. Como o skate faz com você e com todo mundo em sua volta, todo dia. Entendeu? É isso. O skate é feito mesmo para bagunçar, para subverter essa ordem. Mas é bom ficar por dentro das coisas, saber o que está fazendo também, não é sair fazendo porcaria por aí. Demorou? Vamos, então, à participação de nossos leitores, que deixam o seu comentário. Seja no Instagram, seja no YouTube, seja também lá no Facebook. Não é mesmo? A gente está de olho em tudo isso. O Wesley Silva, de Manaus, e o Fábio Araújo, eles falaram basicamente a mesma coisa, Girão. Sim. Que é o seguinte, que não adianta nada o skatista ter vontade de ter plano de carreira se o mercado brasileiro ou as marcas brasileiras não estão pensando nisso também. Acho que não é bem assim, né, Girão? Não, na verdade, as verdadeiras marcas, aquelas que têm o DNA do skate, elas vão criar os seus conceitos através dos skatistas. Sim, vamos pensar, tá, o número de skatistas é muito maior que o número de marcas. Claro, mas isso é da seleção natural, né? Mas, de qualquer maneira, se você tem alguma característica especial, você consegue chegar na loja, porque tem muitas lojas que suportam os skatistas, que dão aquele apoio, né? Lógico, a gente passa por esse problema matemático. É, é verdade. Não tem pra todos, mas tem pra muitos e pode ter pra você. Além disso também, se a gente ficar em casa reclamando que as coisas estão difíceis, não vai conquistar nada, né? E nós voltamos lá pra origem da nossa conversa, então qual é o seu objetivo? Você quer realmente ser um... Uma estrela, um expoente do skate, né? Uma estrela, um expoente do skate, ou você vai estar feliz andando de skate com seus amigos, na sua rua, andando sozinha, quando tiver vontade? É isso, vamos andar porque a gente gosta, porque a gente ama esse bagulho. Bom, e o segundo comentário que eu separei aqui é do Fabrício, ele diz que o skatista menos preocupa com a imagem dele, que ele só quer saber de manobrar e usar droga. Assim, esse estigma do skate marginal, ele já caiu por terra há muito tempo, tenho 56 anos, 43 de skate. Nem lá no começo, eu sempre tive apoio dos meus pais, mas a gente sabe que muita gente não teve apoio dos pais, às vezes não tinha apoio na rua, porque realmente não entendiam o skate. Mas hoje todo mundo entende, o skate já ganhou todos os terrenos, conquistou todos os corações. Não tem mais como alguém falar assim, não, não quero que meu filho ande de skate, porque é um ambiente promíscuo, os caras lá estão todos retardados e tal. Não, cara, vamos ver as qualidades que o skate tem. Então é por aí. Fabrício, se você quiser enxergar as coisas ruins, você vai enxergar as coisas ruins. A gente prefere enxergar o lado bom. Tudo vai depender do seu filtro, do óculos que você está usando, é isso? Bom, Girão, eu acho que a gente chega ao fim de mais um Mantendo a Chama Acesa. Esse é o programa número 8. Eu aqui, em nome da Tribo Skate e da Norte Market, gostaria de agradecer a todo mundo por esse apoio nesse começo. E se alguém tiver alguma sugestão, alguma crítica, os meios para isso vocês já sabem. Deixa o comentário ali nas nossas redes sociais. A gente volta na semana que vem para apresentar o tema do próximo programa. E aí sim, chamar vocês para participarem com seus comentários, com as suas ideias. Demorou? E nenhum tema é fechado. Participe. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Bom rolê. Tchau.